E é isso mesmo que você viu no título Hoje eu vou passar 24 horas comendo apenas açaí Eu vou passar fome? Eu vou passar fome, mas o vídeo é esse Eu fiz uma enquete no YouTube, essa daqui que tá aparecendo aqui E vocês quiseram bastante, 24 horas comendo açaí Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Eu acabei de ligar lá na loja e pedir pra ele trazer açaí pra mim E acabou de chegar, vou lá embaixo desinfectar o açaí Porque a gente tá passando pro outro lado da Espanha Mia Então vou lá desinfectar, vou lá embaixo correndo E vou comer o meu almoço, que agora são... Agora são... Ih, meu relógio tá desligado, calma Agora são 1h45, então só bora Vou lá pegar meu açaí, porque hoje eu vou passar fome Não sei se eu vou passar mal, porque comer açaí não sustenta ninguém Então vamos lá, guys, já tô aqui com o meu açaí de 400ml Eu vou passar fome, eu devido pegar o de 700ml Ou talvez de 1 litro pra comer na hora do almoço E mais 1 litro na hora do almoço, mas vai ser assim que vai seguir meu desafio Guys, se você não gosta de açaí Infelizmente você não sabe o que você tá perdendo, é muito bom Não sei como é que você não gosta Quem inventou isso aqui é uma pessoa muito inteligente, se é louco Aliás, quem inventou isso aqui, inventou tudo que existe aqui, né? O céu, a terra, o mar, a água, que no caso foi Jesus Olha isso aqui, guys, ó Não, olha isso Olha o cara ali em cima da casa Tá melhor eu gravar Ó, o cara tá melhor eu gravar ali Ô, quer açaí um bolinho? Olha ele ali, ó Vou mostrar pra vocês, ó Guys, ó, ele tá bem ali, ó Do lado daquela antena ali, tá vendo? Aquele pontinho lá, ó Onde tá meu dedo, ó Tá vendo ali? Ele tá bem ali, ele vai levantar pra vocês verem, ó Fica vendo, ó Ele tá agachado, ó Não sei o que ele tá fazendo lá Olha lá, levantou Viu lá? Tá me vendo aqui, ele falou que ia sair não Mas também se ele quisesse também não ia dar pra ele Ih, ih Então vai, bora continuar com o meu açaí Agora eu vou ter plateia Só que não, ele tá arrumando um telhado lá Mas, pô, guys, é muito bom açaí assim Não tá entendendo Eu gosto muito de açaí, leite condensado e banano Às vezes eu peço açaí só com leite condensado Às vezes eu pego o serejum Às vezes, como hoje, eu só pego o leite ninho Leite condensado, banano Açaí, leite condensado, leite ninho e banano Falei errado Hoje, no caso, eu só tô com leite ninho Porque eu vou ter que comer mais vezes no dia Se eu colocar leite condensado todas as vezes Eu vou acabar engordando Então, vai ser só leite ninho Porque é isso É mais saudável do que comer todas as vezes E açaí é uma coisa natural Agora, quando você coloca o Nutella Leite ninho, leite condensado Ela já deixa de ser natural E fica... Aí, faz mal Mas, bora, comece E você? Você é uma pessoa que curte açaí? Ou você não curte açaí? Escreva um sim ou não nos comentários Se você é uma pessoa que gosta de açaí Se você gosta, coloca um sim Se você não gosta, coloca um não É muito simples isso Mas comenta aqui porque eu quero saber Muito bom A Zoe aqui, guys Sábado, ela tomou vacina E aí, ela é alérgica Como todos nós e minha família Eu acho que ela encaixou muito bem com a nossa família Porque ela é alérgica Ela tomou duas vacinas no sábado E 15 minutos depois que ela tomou vacina Ela começou a encher a cara Ela começou a passar mal Eu achei que ela ia até morrer Aí eu levei ela para o pronto-socorro veterinário Que é no mesmo lugar que eu levo Ela ficou internada por uma hora Eu acho que eles deram um antialérgico pra ela E aí ela sarou, recuperou Agora tá bom, né, Zoe? Né, Zoe? Mas, tipo assim, as outras duas vezes Que eu já dei vacina nela Dois anos atrás Ela sempre dá reação Sempre dá uma bola aqui do lado Só que atrás dela, não é na cara E dessa vez eu já sabia o que ia acontecer Aí a gente já ficou mais preparado Só que Ela ficou bem mal dessa vez A vacina que ela tomou Nesse final de semana Foi a V8 e a vacina de raiva Pra quem não sabe E não tem cachorro A vacina de raiva é uma das mais importantes pro cachorro Porque não deixa com que ele pegue a raiva Que é uma doença muito forte Que é transmitida pelos pets Animais de estimação E se o pessoal Se as pessoas, os seres humanos, pegar Eles podem morrer E ela não tem cura à raiva Se eu não me engano Faz tempo que eu não pesquiso dessa área Mas se eu não me engano Ela não tem cura à raiva E você passa muito mal Você se sente muito mal E por isso que é muito importante Você vacinar seus pets Pra que você não constraia Essa doença, essa bactéria Guys, não é o que é isso? Olha Acabei de comer meu açaí Não foi o meu a, entrei E gente, ó É muito bom açaí Você é louco Eu comi isso aqui E eu tô querendo mais já Só que tem que esperar só a noite agora Porque é 24 horas comendo açaí 24 horas comendo apenas açaí Only açaí Então, guys Quando eu estiver próximo do horário em que eu vou precisar comer Novamente o meu açaí E eu volto a filmar pra vocês Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo Você caiu de paraquedas nesse canal Eu sou o João Vitor Otis E já se inscreva aqui logo Para fazer parte dessa família Que cresce cada dia mais Eu posto vídeos todos a segunda, quarta e sexta Às oito horas da noite E todos os dias à tarde Às seis horas da tarde Eu posto shorts Que são vídeos curtos Então, se inscreva aí Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Então, guys, é o seguinte Tô indo agora tomar banho Porque agora já são 7h35 da noite Dá pra ver aí? Agora são 7h35 da noite Eu vou jatar daqui a pouco Então eu preciso tomar banho Porque eu tava no endiscate Tô bem suado agora E eu vou jantar açaí Mas pelo menos açaí é bom Não é igual comer ração militar E outra coisa Se você quer que eu compre uma ração militar Come por 24 horas Escreva aqui nos comentários Eu quero ração militar Porque aí eu posso ver Em trazer esse vídeo Mas se você não comentar Até é bom Porque aí eu não preciso fazer isso Não preciso fazer essa broeza Porque aí deve ser horrível, credo Mas só bora Eu vou tomar banho aqui Porque daqui a pouco Eu vou comer mais essa aí Guys, tá vendo aqui Tá todo mundo pegando covid, cara Todo mundo Everybody E gente, outra coisa Na minha família Minha avó, no caso Vou contar pra vocês a história Sentar aqui pra ficar minhão Prontinho Ficou bom, cara Minha avó, pra quem não sabe Ela teve 11 filhos 3 homens E 8 mulheres E aí Uma delas Eu acho que foi a primeira Primeira mulher Aliás, eu acho que foi o primeiro filho da minha avó Morreu No nascimento Mais ou menos E aí depois Minha avó Teve mais 10 filhos 3 homens E 7 mulheres E aí Dessa família Todo mundo Pegou covid Exceto A minha mãe E a minha tia mais próxima Que no caso É Isabel Eu acho que vocês já devem ter visto aqui Aquela que foi em Toronto Com a gente Do Canadá Que sempre viaja com a gente Que deu aquela entrevista Em Toronto No Canadá Se você tá acompanhando os vídeos Você sabe quem vai ser E aí Só nós E ela Não pegou covid ainda Da família O resto Todo mundo pegou Atualmente Tem 4 filhas da minha avó Que tá com covid As 4 Tão bem Todo mundo já tomou vacina Todo mundo vacinou Eu acredito, né Tá todo mundo bem O máximo de sintomas que teve Foi tosse E Essas coisas Mas agora Mudando de assunto Eu vou pegar meu WhatsApp Pague a luz Mostrar a zoe pra vocês Mostrar a zoe Olha lá a zoe lá Reis zoe Tá boa? Deu até melhor já, né Hoje foi o último dia Do sem-médio dela Agora vai dar tudo certo Boa já Tchau Tchau Guys, olha isso aqui Eu fui tirar a thumb Pra colocar no vídeo, né E olha isso aqui que eu fiz, cara Eu coloquei ele aqui O negócio Aí eu fui pegar Esse colocou de minha mão Porque ele tá gelado E de repente ele virou E caiu lá no chão O pote de sair Ah não, cara Eu quase fiquei sem minha janta Quase que eu passei fome Agora eu vou ter que pegar Sabe o que? Aquele Aquela vassoura inteligente Da minha mãe Que ela chupa o trem E vai Então bora aqui, guys Fazer a minha janta Comer a minha janta Metade do leite Nem foi embora É muito bom a sair É muito congelado isso Tá rei de cabelo Também caiu no chão Credo Mas tá bom Olha isso É muito bom a sair Muito bom Muito bom A melhor comida do mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau.